É o Kevin, que é um cara que vem do box, tem muita qualidade em pé, a meu ver, é um dos melhores strikers da categoria, sendo bem trabalhado pela equipe, pelos treinadores, melhorando na parte de luta agarrada, dá pra chegar no topo do peso e, claro, vai procurar a trocação. Vai com o Kelson Pinto, um dos melhores forçadores brasileiros da história, um dos cinco melhores, a meu ver, profissionais. E, bom, acredito que o brasileiro vença, mas tem que tomar cuidado com a luta agarrada, tem que tomar cuidado com o giro pras costas do Skelly, que o americano faz isso muito bem, mas enfim, tem futuro o Kevin Souto. Sousa, sessenta e seis quilos e cem gramas. Sousa, sessenta e seis quilos e cem gramas. Sessenta e seis quilos e cem gramas.